Música Salve pessoal, beleza? João Paulo na área Filipe Paulo na área Diogo na área Tamo junto aí galera Chique, chique Diogão trabalhando, não deu pra ver Silvio Silvio ainda com uns probleminhas particulares e pessoais deles Também não deu pra comparecer aí Vai ficar afastado um tempinho da gente Mas sempre com a gente aí nos bastidores, ok? Com certeza Sendo claro aí que toda a equipe é convocada pra análise Só que serviço, os afazeres de dia Então tem hora que acontece que não dá pra vir todo mundo Mas não tem essa de escolher Felipe De ou escolher eu, escolher Diogo Não Todos são convocados Só que acontece que o horário tem hora que não bate Como vocês sabem, todos trabalhamos Pessoal, é o seguinte Vamos deixando aquele curte like no vídeo Vamos se inscrever no Kid Boy Como sempre a gente fica na choradeira A Kid Boy está necessitando dos likes Beleza? Ou melhor, o YouTube, né? Todos os YouTubers estão pedindo Então a Kid Boy não é diferente Então vamos dar aquele curte like, beleza? Um joinha ali, pá Vamos clicar, já vai ajudar muito o canal Continuando a nossa saga Estamos aí com o nosso quadro não tão novo mais Porque já estamos aí na nossa terceira análise E o conteúdo de hoje vai ser o nosso vídeo Poço Sinistro Pra quem não teve a oportunidade de acompanhar o Poço Sinistro Linkzinho aqui embaixo, certo? Dá uma olhadinha lá Na arte do final, no final também No final também Com oradinho Vídeozinho espetacular Feito na cidade de Pindamonhangaba Correto Certo? Quem foi o anfitrião? Foi o... Joe Ele é nóia, ele é nóia Não, Joe Foi o Paulo Henrique É o Paulo Henrique, né? Lembrando que teve especiais pra trás A gente fizemos também algumas análises É que essa, como ele falou, terceira É da ordem nova da nossa playlist Que é Análise Kid Boy Estamos analisando os vídeos Vamos ainda até, se Deus quiser Eu acho que na próxima Ou daqui mais duas análises A gente vai chegar ao consenso De investigar na sexta E o vídeo ser analisado na terça A gente tá correndo Já estamos aí gravando E se tudo der certo Se tudo nos permitir A gente vai tentar lançar aí Três vídeos semana que vem aí E esse quarto membro que está fazendo a minha calopsita Ela tá gritando e traz Ela participa de todas as nossas análises Não, eu achei até engraçado No comentário O rapaz escreveu assim Pô, a calopsita do João grita a minha responde Quer dizer O cara na casa dele disse que a calopsita respondia, mano Falei, ó Da hora, mano Tá todo mundo interagindo no pacote Um lembretezinho rapidinho Uma coisinha chata Mas eu tenho que ficar batendo na tecla Pessoal, por favor Cuidado nas redes sociais Correto Nos grupos daqui de boys falsos Até perfis falsos estão rodando Uma moça esse dia falou que Mandaram mensagem no meu nome Xingando ela Xingando o papagaio dela Xingando o periquito Xingando o cachorro Então, gente Vamos ficar espertos, né Cuidado Tem gente se passando aí Por membros da equipe aí Pra tá Fazendo zoeira aí Xingando Falando mal do canal Beleza Então, só um lembrete aí E vamos começar a nossa análise Kid Boy Vídeo analisado dessa semana Como a gente já disse na introdução aqui É um poço sinistro Um vídeo foi gravado em Pindar O nosso anfitrião Paulo Henrique Nos levou até um Um abraço, Paulo Henrique Paulo Henrique Um abraço pra você É... O nosso anfitrião Nos levou até uma... Um bosque É... Onde foi contada uma história Que o padre Jogavam... Matavam as freiras Matavam as freiras O corpo dela Dentro desse posto Aqui de Boy Com o intuito de documentar Fomos até Pindar Com ele E fizemos o nosso documentário De tudo aquilo que foi nos passado Sim Algumas coisas Como sempre a gente costuma dizer Ficou evidente Que são coisas que aparecem no vídeo São coisas que a gente Olha O que a gente passa O que o João Paulo analisa O que o João Paulo vê E coloca Mas algumas coisas Como é o intuito desse quadro Que é a nossa análise Passaram-se despercebidas Sim E Com um diário de praxe A gente vai analisar E uma dessas coisas Que passaram despercebidas Aconteceu No minuto 10h36 Dá uma olhadinha aí Pra vocês ouvirem Então Foi um A hora que a gente tava conversando Saiu a palavra Não Correto? Todo mundo que escutou A gente tava vendo novamente Né? É interessante, né? É Porque ela Ela surge assim Do nada, né? Engraçado Que eu acho que Eu não Parece que foi quando Eu tava chegando Perto do poço Não foi? É Parecia tipo alguém avisando Ou não se aproxime É Não chegue Não chegue Algum algo desse tipo Assim Parecia ser algo desse tipo E quem que foi a pessoa Que achou aí? Foi o nosso amigo Luiz André E o David Gabriel Foram esses dois inscritos aí do canal Luiz André E o David Gabriel Legal Agora a gente fez uma sequência Que foi interessante Nós pegamos a sequência do Spirit Box agora Sim Então as quatro As cinco Cinco coisas que a gente vai passar aqui agora Foram do Spirit Box Essa primeira A gente ouviu A gente ouviu de novo Mais uma vez Mais um Mais um A informação que passou pra gente Da voz falando Foi uma coisa A gente tentou Ouvir outra Certo? No minuto 26 e 15 Sai esse áudio No Spirit Box Se tiver alguma coisa Que não esteja se manifestando no K2 Quer conversar com a gente aqui Através desse aparelho nosso? Vamos lá Saiu Saiu assim Sua presença Agora me deu pra saber Que você é ruim Alguma coisa assim Que conheciam né Porque quando eu marquei A pessoa falou A sua presença É ruim Mas a gente escutando Saiu mais a sua presença A Tatiane Que foi a inscrita do canal Que passou a informação pra gente Tatiane Tatiane Luz Tatiane Luz Tatiane Obrigadão Ela passou pra gente assim Nossa No minuto e tal Eu ouvi a frase Sua presença é ruim Nós três aqui Ouvimos Aqui agora Antes de começar E realmente Sua presença Sai bem claro Bem claro Certo? Agora o ruim A gente não Não conseguiu assim Captar bem Mas E o interessante Também Que nem a gente fala Que as vezes O Spirit Box Ele fala Morte Não Você Isso Mas é interessante Por quê? Porque pode ser uma coincidência Sim Por que eu tô falando disso? Porque Ah mas Felipe Mas por que você tá entrando? Pra vocês poderem entender Aonde a gente vai chegar Ah Porque ele faz a vendedora de rádio Muito rápida Então Frases únicas Palavras Não são frases São palavras únicas Como morte Você Eu São fáceis Pode ser coincidência O Spirit Box Tá passando Uma estação de rádio E aquilo ali Ser falado Mas agora Formar frase É Formar frase Porque o pessoal O Spirit Box É Tanto que no Brasil Muitos desses aparelhos Que a gente usa Que não são tão sofisticados Assim Mas são aparelhos Meio Aqui no Brasil Não são conhecidos E a gente A gente aprendeu muito Na raça Mexer com eles Então foi Puxando tutoriais Dos americanos Sabe Foi poucos Que ensinaram A gente mexer E o Spirit Box Foi um deles Foi um que a gente Demorou até Pra começar Eu ainda Tinha um pezinho Atrás Do Spirit Box Entendeu Agora O que eu consegui Entender dele É o que eu Eu passo O que eu entendi Igual eu falei Eu não sou dono da verdade O que eu entendo Do Spirit Box É o seguinte Ele não Não é a voz Sabe Da pessoa que faleceu Que sai ali Eu tento explicar isso Para as pessoas As pessoas falam Ah vai sair uma voz De uma homem De uma mulher Então não é a mesma pessoa Não O que eu entendo Que ele usa Palavras Que estão ali na rádio Aleatoriamente Aleatoriamente Para se comunicar Com a gente Isso pode sair A voz de um homem De uma mulher Uma voz fina Uma voz grossa Uma voz rouca Vocês entenderam O que eu entendo O que eu entendi Do Spirit Box É isso Não é que vai estar Uma entidade Um espírito Perto da equipe Vai ser a voz dele Igual acontece Muita comunicação Igual A gente já viu Por mensagem Já tem vídeos Aí que saiu Mensagem em celular Mensagem Então O que eu entendo Do Spirit Box É isso Um exemplo disso Foi o vídeo Do Possuído Quando você lança Com o nosso amigo Aqui O link também Vai estar aqui embaixo Entendeu É um vídeo Que o Spirit Box A gente até brincou Ele deu um show Por quê? Que foi palavras Que foram fáceis A gente conseguir Entender Frases Eu meio que Bati boca Ali com ele Entendeu Então O Spirit Box É praticamente isso Então É acreditado Acredite Se quiser Se quiser Entendeu Próximo O que a gente Queria dizer Nessas informações É Porque A terceira análise Nossa Ela demonstra A captação Perfeita Do que o Spirit Box Do que o Spirit Tava querendo Passar pra gente Através do Spirit Box Então Eu vou ler aqui Pessoal Porque eu dei uma esquecidinha Perdão Aos 28 minutos E 12 segundos Várias Várias E várias Pessoas Me mandaram Uma mensagem Foi impressionante Foi impressionante Porque Ela Ela Digamos assim Que Ela entendeu A pergunta do João Como uma afronta Certo Essa 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 frase Que saiu no Spirit Box Essa Essa frase Que saiu ali No Spirit Box Ela aconteceu Exatamente No minuto 28 e 12 Porém A pergunta do João Acontece alguns segundos Antes Então pessoal Dá uma olhadinha A gente não tem medo Não A gente está aqui A gente não está Te afrontando João Essa aí Você merece resposta Essa foi com você Pessoal Seguinte Realmente Vocês viram Foi o lance Que ele comentou São frases Foi uma frase Inteira Que saiu ali Não foi uma palavra Ou duas Então Ele meio que respondeu Foi O que a gente falou Sobre a Não estamos afrontando Então Uma coisa que eu quero Deixar claro Também que eu vi Uns comentários As pessoas falando assim Ah Você O João Meio que debocha Das coisas lá na hora Eu não debocho Gente Sabe Tem lugares Que eu tento sim Dar uma afrontadinha Eu posso estar errado Peço até desculpa Mas Tem lugar que você Tem que um pouco A gente tem que dar um Pou o peito Um pouco Pra ver se a entidade Se comunica Entendeu Porque não adianta A gente chegar lá Ficar calminho Demonstrar medo Correto Você fechar a mente Aí eu No meu pensamento Eu acredito que as coisas Não vão manifestar Então se a gente Então se a gente está ali Pra tentar ver Ou gravar Uma atividade Sobrenatural Então você tem que Chegar meio Não afrontando Mas meio Com o peito aberto Ali Entendeu E não Você falou que ele Foi até meio debocha Ele foi bem debocha É Foi meio Entendeu Então ele respondeu Você já fez isso Companheiro Então Pessoal O quarto É um Um inscrito Que achou Pra nós Alan Walter Ele Como é que é João Ele falou É Como a gente fala Mais uma frase Né Uma frase Spirit Boxing Entraiação É Como a gente fala Ela Não foi uma frase Também Que a gente entendeu inteira É Ficou faltando Um pedacinho Sim Então Escuta aí E fala pra gente Aí Você quer que a gente Entre na mato De novo? Vai lá Jogar É É É uma frase Que a gente ficou Na dúvida Também Ela aconteceu Nos 28 minutos E 59 segundos E Não ficou assim Uma frase É Com um final Assim Bem Bem Claro Bem Bem claro Perfeito Bem nítido Então É Basicamente O que a gente entende O que foi falado ali É Jogada Aqui Certo Daí vai entrar Em contradição Umas pessoas vão ouvir Alguma coisa Outras pessoas vão ouvir Mas o Jogada Ela falou Ela falou assim Jogada Ela falou assim Jogada Aqui dentro O dentro Se vocês repararem Ele tá bem baixinho Tá bem assim Bem baixinho Um pouquinho distante Do começo da frase Então fica a critério Seus aí A gente achou interessante Né É Foi uma das coisas Que achou interessante Porque coincidiu Basicamente Com o que aconteceu ali Sim Então Pessoal É Essa aqui também Foi bem interessante Essa aconteceu No minuto 30 e 53 Antes da gente mostrar Fica bem claro Que se vocês puderem Aumentar bem O volume Colocar um folhinho Qualquer Porque A pessoa que encontrou Isso foi muito Vou usar esse termo Foi muito ninja Porque tipo Fala muito baixo Muito baixo Mas se vocês prestarem atenção O Spirit Box Realmente fala isso No 30 minutos e 53 30 e 53 Quando o Joe Estava no chão A nossa câmera Pegou esse áudio Aí Olha o Spirit Box Pessoal Na verdade Quando eu Achei Que eu Vi o comentário Lá do Da Pri Jax Pri Jax E do Elton Martins Do Santos Sim Eu vi lá Confesso Que eu não consegui Escutar direito Eu escutei Falei Nossa Mas não tem Alguma coisa Falando ali Mas não estou Entendendo o que é Aí eu peguei Como ele falou Eu aumentei Pretei a fonte de ouvido E realmente Você escuta certinho Vou pegar vocês Vou pegar vocês Entendeu? Então é como eu falo Alguma coisa ali Já não estava muito animado Não estava muito legal Com a gente Entendeu? Então ele que o diga E o Silvio que o diga E o interessante Que ele Nessa parte Ele estava no chão Sim Ele estava passando Um bom no chão E aí esse áudio Saiu assim Vou pegar vocês Vou pegar vocês A gente não sabe Se é vou pegar vocês Ou vou pegar você É Certo? Mas ficou Nítido que O que estava ali Estava falando Que ia pegar alguém Com certeza Pessoal É Interessante Não Esse é da hora Mais sensacionais Que está aí Pessoal Vamos resumir Nós captamos áudios Surpreendentes Novamente 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 Aos 36 minutos Do vídeo Faz com o dedinho Desce Não Tem alguma coisa Acompanhando nós É isso que o Diogo Está vendo Ele está Certo? Não É isso que o Diogo É, cara, eu tô assustado até agora ter visto isso. O que você achou? Sensacional. Assustado, né, Joe? Assustado. Nossa. Você tá assustado? Você viu o assustado? Assustado, nossa. Pessoal, é o seguinte. É, nós poderíamos usar isso como uma imagem captada sensacional. O que a Jibar captou? Mas lembrando, antes de você acabar o seu pensamento, que muito bem foi muito bem observado, Pedro. Muito bem observado. Eu vou colocar o nome dele aqui, porque eu anotei aqui o nome dele. Foi o único nomezinho que eu anotei aqui. Que bagarrão. Pra não esquecer, foi o Angra Digital. Angra Digital. Muito obrigado pela percepção, cara. Só você viu, mano. E é uma coisa interessante. Sensacional. Tá. A nossa análise da semana passada, teve uma parte que nós pegamos um vídeo lá atrás. Que é um vídeo que tava correndo na net aí. Tava correndo nos canais. Do nada apareceu. Do nada. Já é um vídeo antigo nosso, certo? O link da análise também vai estar aqui embaixo. Que eu vou colocar. E foi a aparição de um vulto também, debaixo de uma árvore. Da fazenda de luxo. Da fazenda de luxo. É, realmente nós procuramos. Nós analisamos. Uma pessoa nos mandou uma foto totalmente perfeita. De que não era um vulto. E sim, uma pessoa que tava com a gente. Certo? E o que aconteceu? Nesse vídeo, a mesma coisa. Pessoal, a imagem que apareceu aí agora foi sensacional. Realmente, se você olhar assim, foi muito rápido. Muito interessante. Parece um vulto. Realmente parece um vulto. De primeira instância, o João Paulo me ligou e falou assim, cara, dá uma olhada aqui em casa. A gente veio aqui, a gente olhou. Nós dois, assim, de primeira visão, realmente não vimos nada. Chamamos o Diogo. Chamamos o Silvio. Chamamos o Diogo. Realmente. Mas, que fique bem claro, no momento em que a câmera é passada, um pouco antes, se vocês repararem, o Paulo tá bem na frente. O Paulo Henrique. O Paulo Henrique tá bem na frente. É. Numa jogada de câmera, pra gente pegar o lado direito dele, quando a gente retorna com a câmera, a gente passa com a câmera direto. E ele abaixa pra fazer um movimento de pegar alguma coisa no chão ou de arrumar alguma coisa. E a cabeça dele foge do foco de luz. É. Então, passa a cabeça dele no escuro. E lá no fundo, tá a montanha, tá o céu, tá a luz. E ele passa naquele escuro e passa o negócio. E é um jogo perfeito, cara. Não, cara, ficou muito legal. Ficou muito legal. Então, realmente, se você olhar, você acha que é um vulto, gente. Realmente parece um vulto. Mas, como a Kid Boy, ela sempre pende pro lado da verdade, que se passa alguma coisa despercebida, a gente não vê, mas a gente também não marca. É. Pessoal, não é um vulto. É o Paulo, ó, que passou na imagem. É uma ilusão de ótica legal. Perfeita, perfeita. Muito legal mesmo. Perfeita. Porque o movimento que ele faz não coincide com o corpo dele. Mas ele abaixou e no que a gente passa a câmera, a gente passa, a gente volta com a câmera e ele já não tá mais na imagem. Mas é porque ele tinha abaixado pra poder arrumar alguma coisa. Então é um mistério revelado. Ó, ó, ó. Kid Boy também é cultura. É isso aí, pessoal. A gente tem a nossa proteção, né? Porque muitos pensam, ah, a equipe tá jogada pras traças, a gente entra e sai do lugar. Não é assim. A gente tem as nossas orações, a gente tem as nossas proteções. No caso, eu tenho o meu amuleto que acompanha no meu colete. O João também tem. O Diogo tem. O Silvio tem. O Felipe, ele é evangélico. Ele tem o jeito dele de se proteger. Correto, Felipe? Então, cada um de nós somos... A gente toma cuidado, sim. Não é como vocês pensam, entendeu? A gente já aconteceu de eu entrar no lugar, eu meio que afrontar, depois eu peço desculpa. A gente não sai do lugar como vocês pensam. A gente entra, ah, é tudo louco, louco. E sai do louco, louco. Não, gente, não é assim, não. Entendeu? Agora, se vocês quiserem começar a ver, né, orações, a gente põe também. Não custa nada ver como a gente faz, entendeu? Mas como a gente sempre fala, o intuito do canal não foi esse. Não é isso. Entendeu? Mas se vocês quiserem que a gente comece a apostar também, claro, pra gente, não faz diferença, né? Porque a gente tem o nosso ritual, correto? Então é isso aí. Então, agora vamos pro nosso momento... Flashback. Flashback. Flash quem? Back. Backer. Não. É backer. Flashback. Flashback? Flashback. Pessoal, então, na moda do Joe, o nosso momento flashback... Pessoal, é um pedido da minha esposa Alessandra, que é uma das investigações que ela mais gosta. E, segundo ela, uma das manifestações capturadas por câmeras mais impressionantes da Kid Boy. Beleza? Então, sem rodeios, a gente vai mostrar. É no minuto? É... 32 e 43. E no vídeo? Os espíritos... Manifestam... Manifestam... Manifestam a investigação... Investigação noturna. Esse vídeo, pessoal, é uma segunda vez que a gente foi na Fazenda de Luxo, correto? Então, eu acho, eu não me engano, foi um dos primeiros vídeos que a gente usou o Ghost Meter. É, foi a primeira vez, foi a primeira vez. Então, a gente teve uma comunicação legal lá, então eu pus esse nome, mas foi a nossa segunda visita à Fazenda de Luxo. Então, deem uma olhada aí pra vocês verem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, o que vocês acharam? Interessante, legal Gostei Igual a gente fala Manifestação de corpo inteiro A gente filmar, conseguir gravar, é difícil Ali foi uma delas A equipe tava todo mundo ali Você tava filmando, eu tava na frente A equipe tava toda ali pra trás Então foi muito impressionante Aquela entidade, aquele espírito passou ali Não era ninguém da equipe Não era uma pessoa que não tinha ninguém Tanto que foi quase no final a gente sair fora Correto, na hora de ir embora ali Então, mostrando pra vocês aí O pedido dela, beleza? Então é assim, toda semana a gente vai tá puxando Uma evidência antiga pra vocês tá assistindo Sem esquecer O que? Que as análises Como ele falou, começou a primeira, a segunda Essa é a terceira Mas há especiais Que mostram também Outros análises que a gente fez Então, dá uma olhada lá Pessoal, então vamos ficando por aqui Correto, essa análise foi muito legal Foi bastante conteúdo Com certeza Pessoal, e não esquece Vamos ajudar a gente Procurando coisas Que o seu nome vai ser marcado aqui na investigação Qual que é o próximo? Certo, pessoal Lago Lago Sinistro, né? O Museu de Jacareia E o Possuído novamente Correto Certo E deve ter muita coisa Aquele Possuído ali Que a gente passou a despertar Pessoal, as duas últimas análises nossas Dessa sequência Até antes de gravarmos os próximos vídeos Vão ser demais Sim Tanto a do Museu de Jacareia Do Museu Promete Quanto a do Possuído novamente Com certeza Essas duas Vai ser top Sim Vai ser top Quem não viu Vai lá, assiste lá Procure que você achar alguma coisa Manda pra gente Nas redes sociais Instagram Facebook Twitter No e-mail da Kidboy Beleza? Então, vocês achando Marca Mande pra Kidboy Que o seu nome vai estar Embaixo Como dos nossos amigos Que passou aqui Correto? E nos ajudaram Posso só promover uma coisa? Vamos mandar barra Olha só Felipe Kidboy Esse é meu face Tem um face aí Que Felipe Oliveira Que não é meu Certo? Felipe Kidboy Esse é meu face Pode adicionar aí Que eu vou estar Aceitando E tá novinho Novinho Legal Pessoal, é o seguinte Na descrição desse vídeo Eu vou pôr a rede social De cada um deles Correto? Instagram E Facebook É o que você tem Que você tem Que o Diogo tem Que o Silvio tem Então, como eu falei Tá tendo haters aí Estão usando o nome nosso aí Estão se passando por nós Por bobeira Pra falar bobagem Meter o pau na equipe aí E até Delegriar a imagem da pessoa Que está do outro lado Não sabemos o porquê Ou a intenção da pessoa Então, ó Eu vou pôr na descrição As redes sociais De cada um Dos membros da equipe Pra vocês Terem certeza Quem que é Beleza? Então é só olhar Aqui embaixo Ok? E vamos deixando aquele Curte like No vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza? Porque Como a gente Vocês sabem A gente ainda trabalha A gente não vive Do YouTube Como muitos de vocês sabem Então é difícil Estar juntando A equipe Pra estar fazendo Esse conteúdo Pra vocês Mas tenham certeza Pessoal A gente faz De coração Correto? A gente trabalha Acorda cedo Trabalha O Felipe tem os correde Todo mundo tem os correde E a gente vem aqui Gravar De coração Vocês estão acertes? Isso? Você não trabalha Mas você é um cara bom Você é um cara que Chora não Entendeu? Jogar videogame Faz parte Tanto cena Eu tava passando Televisão A gente acorda cedo Pra trabalhar Você tá jogando videogame Mas faz parte Eu odeio videogame Eu odeio videogame Sério Juro pra vocês Eu odeio videogame Então Pessoal Então é isso aí Pessoal Vamos ficando por aqui Muito obrigado pela atenção Aguarde as próximas análises Que tem muita coisa Que promete Então terminando Daquele jeito Que agora Nosso amigo Tá aqui Então é fácil Terminar Este vídeo Fui Nossa Pessoal É isso aí Análise Fidiboy Música Música Música